Olá, meu nome é Raquel Glória, eu sou cientista política e esse é o meu canal para questões políticas, polêmicas e acadêmicas. Pessoal, vamos conversar sobre Porto Seco? O que é Porto Seco? É uma cidade? Não é uma cidade. Porto Seco é um porto seco, diferente do porto molhado. Mas é basicamente isso mesmo. O porto molhado é aquele porto que fica no mar ou perto dos cios, os navios vêm com a carga, para no porto, tira a carga dos navios e aí colocam em caminhões e esses caminhões levam a carga pelo Brasil afora. O Porto Seco é uma estrutura semelhante, só que na terra, no meio da terra, no meio das cidades, no meio de Minas Gerais. E já tem um tempo que existe essa conversa de Porto Seco em Sete Lagoas. Acho que a última vez que eu ouvi falar sobre isso foi em 2015, tá? E aí agora eu estou falando sobre isso agora. Resolvi falar sobre Porto Seco. Por quê? Porque é um negócio que eu já falo há um tempo. Sete Lagoas tinha que ter Porto Seco. E aí eu vim conversar com vocês sobre por que que Sete Lagoas tem que ter um Porto Seco e ainda ligado às nossas linhas de trem. Porque você sabe que Sete Lagoas tem trem, né, gente? Gente, Sete Lagoas tem... Gente, Sete Lagoas tem tudo. Só não tem o Porto Seco. E aí eu sempre falo, né, que Sete Lagoas tem uma gestão, manutenção, uma gestão tapa-buraco, mas não tem projeto de cidade mesmo, assim, projeto para Sete Lagoas, tá? O que é uma proposta realmente para a cidade? É praças, construir praças? É capinar lote? É refazer asfalto? É pintar quebra-mola? Tudo isso é importante, mas isso é manutenção, pessoal. Isso não é projeto de cidade. Isso não é proposta para a cidade, tá? Isso é o básico. É assim que tem que ser feito. E aí eu dou vários exemplos aqui no canal sobre o que precisa ser feito para a gente transformar, né, o que é um projeto de cidade. O que a gente quer ver em Sete Lagoas no futuro. E um dos elementos muito importantes que precisa ter em Sete Lagoas é o Porto Seco. Por quê? Eu vou trazer quatro vantagens. A primeira, que é óbvia, geração de emprego. E não é só a geração de emprego para a construção do Porto Seco. Imagina, gente, o Porto Seco é uma estrutura gigantesca, tá? Então é muita gente que trabalha para construir um Porto Seco. Desde os serviços manuais aos serviços técnicos, aos serviços de logística especializados, advogados, administradores, engenheiros, arquitetos, técnicos de informática, faxineiros, tudo que você puder imaginar vai ter para construir um Porto Seco, tá? Ah, tá, Raquel, mas o Porto Seco vai acabar e essa galera toda vai ser demitida. Não necessariamente. O Porto Seco continua gerando empregos, mesmo depois dele já ter sido construído. Porque quem é que vai administrar? Quem é que vai trabalhar no Porto Seco? Quem é que vai defender juridicamente o Porto Seco? Quem é que vai fazer propaganda do Porto Seco? Quem é que vai lidar, né, nacionalmente e internacionalmente com o Porto Seco? Gente, o Porto Seco emprega muita gente. E aí vai a segunda vantagem. O quê? Não é só o Porto Seco que emprega, gente. Todas as indústrias que chegam na cidade, porque essa cidade tem um Porto Seco, acabam empregando mais gente ainda. É muita indústria que prefere uma cidade que tem Porto Seco, porque o Porto Seco facilita toda uma cadeia de logística, de importação e exportação de mercadoria, de envio para, enfim, todas as cidades do Brasil de mercadoria. O processo, o caminho de envio de mercadorias e de receber mercadorias é muito mais fácil e, consequentemente, muito mais barato. Então, diversas empresas, diversas indústrias, diversas fábricas vão escolher vincar raízes aqui em Sete Lagos, porque Sete Lagos tem um Porto Seco. E o próprio comércio local acaba se beneficiando com isso, tá? Para o próprio comércio local também fica mais barato e mais fácil vender para o país inteiro a partir do momento que a gente tem um Porto Seco. Então, não é só na construção do Porto Seco. Depois do Porto Seco, os empregos não só vão permanecer, não só vão permanecer como irão aumentar. Terceira vantagem, gente, valorização dos imóveis. Quando você tem um Porto Seco na cidade, você tem que investir em todo o entorno do Porto Seco, desde o asfalto à iluminação. Então, você valoriza os imóveis, valoriza os lotes, porque as pessoas vão querer comprar lotes ali, valoriza as casas, traz comércio, supermercado para a região. Enfim, o Porto Seco literalmente centraliza, ele puxa a cidade para perto dele. E o quatro motivo é que a gente já tem linha de trem aqui, gente. Por que não colocar um Porto Seco próximo à linha de trem? Além dos produtos que chegam e que saem através de caminhões, a gente tem as linhas de trem, que podem ser... Algumas estão desativadas, podem ser ativadas. Inclusive, tem proposta de ampliar as linhas de trem. Governo de Minas Gerais, governo do Romeu Zema, está tentando... está tentando não, propõe que vai... não sei quantos bilhões para aumentar, tá? As nossas linhas ferroviárias. Pessoal, Sete Lagoas precisa se colocar. E aí, como a gente tem gestões que se acham muito boas por fazer um trabalho de manutenção, acaba falhando na missão de realmente fazer algo por Sete Lagoas, tá? Ainda não conseguimos construir o Hospital Municipal, que já está feito pela metade, basicamente. Eu acho interessante trazer esse tipo de vídeo para vocês, pessoal, para que vocês tenham consciência, quem não tem, ter consciência do que é um projeto de cidade, do que é pensar a cidade. Tudo que eu estou falando aqui em Sete Lagoas é extremamente possível, e mais do que isso, municípios do país inteiro estão fazendo essas discussões, estão disputando um porto seco na sua região. Então é isso, pessoal. Me diz a opinião de vocês nos comentários. Vocês acham que Sete Lagoas tem condições de receber um porto seco? De construir um porto seco? Ou a gente precisa superar certas etapas antes de pensar em obras como essa? Se você gostou desse vídeo, saiba que de onde veio ele tem mais. Então se inscreve no canal para você ter a possibilidade de me ver de novo, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau!